Pensei que você fosse maduro, Oski. É muito maduro passar a mão nelas, meu irmão faz isso sempre. Então como ele é dentista? Ah, no não mais entendido de repente não. Ah, e não vem tentando dizer que algo aconteceu lá dentro com aquela mulher. Não, eu não estou tentando dizer nada. Que é a mesma coisa que dizer que muita coisa aconteceu lá dentro. Muita coisa. Ah, que se danem vocês dois. Eu não vou tentar dizer o que aconteceu lá dentro quando não aconteceu, não houve nada. E se isso faz você pensar que aconteceu alguma coisa, então eu sinto muito porque não aconteceu nada. Oh, meu Deus, eu não sei nem o nome dela. E você espera que a gente acredite nisso? Não me importa o que vocês pensam. Ah, eu vou pra casa. Meu pai está esperando o jornal e o boletim do tempo. Vai pra casa? É, pra casa. Eu tenho que pensar em algumas coisas. Eu vou pra casa. E o que vai fazer mais tarde? Vou me matar. Não, depois disso. Eu não sei, Oski. Eu não sei. É, Hermia. Meu Deus! Eu não sei. Obrigada. Boa noite.